Bom, presidente, agora vamos falar um pouquinho dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Até a gente comentava aqui, o Vitor falou no domingo passado, aqui no Política Cruzada, né, porque o Supremo formou maioria para desclassificar o marco temporal na demarcação de terras indígenas. Só para você de casa entender do que a gente está falando, é que o seguinte, havia um entendimento jurídico que a demarcação de terras indígenas só podia ser considerada aquelas até a data da promulgação da Constituição da República, isso é, 5 de outubro de 1988. Ou seja, as terras que já estavam demarcadas ou estavam sendo disputadas até esta data poderiam ser considerados territórios indígenas. Após essa data, novas áreas, não mais. E o Supremo Tribunal Federal decidiu o contrário, que não precisa ter essa data especificamente. O Sindicato Rural de Uberlândia publicou uma nota também, além do sindicato, eu vi várias outras entidades ruralistas no mesmo segmento, na mesma atuada. Presidente, por que vocês estão preocupados com a insegurança jurídica que isso poderia causar? Explica para a gente. Exatamente, né, Danilo? É um completo absurdo isso, porque nós temos já propriedades que têm benfeitorias realizadas há décadas. Nós estamos falando de 5 de outubro de 1988, né? Então, você imagina quanto tempo já um produtor rural está ali investindo na terra, melhorando o solo, o outro fazendo circa, curral, casas, alojamentos para poder, barracões, para poder operacionalizar toda a produção, seja de grãos, seja de bovinos, seja de uma outra qualquer atividade produtiva, mas que cumpre com o papel da Segurança Alimentar Brasil. Como é que a gente pode aceitar uma situação em que agora fica todas as discussões jurídicas que tem em relação à questão do direito de propriedade, nesse caso, como é que fica tudo isso? Então, assim, é uma área muito grande que nós estamos falando. Produzir é muito difícil, né? Você não adquire uma terra. Primeiro que o valor é muito alto, né? Você precisa de ter um recurso muito grande para poder investir na imobilização de uma terra e você gasta ainda muito para poder deixá-la produtiva. Então, há uma questão ali muito complexa e que, no meu entendimento, vai contra a principal característica do Brasil. Nós sabemos que o agronegócio, ele hoje representa cada vez mais a geração de riquezas nossas. Eu vi uma matéria esses dias dizendo que as dez cidades que mais cresceram no Brasil têm muita influência do agronegócio. São cidades, às vezes, no Mato Grosso, em Goiás e próprio Minas Gerais também, às vezes até em São Paulo, que têm uma predominância da atividade rural. São essas cidades que estão conseguindo crescer mais, que dão mais qualidade de vida para a população. Ou seja, nós temos que ter medidas de estímulo do agronegócio. E não uma atrocidade dessa que deixa uma insegurança jurídica, que espanta, deixa todos os investidores assustados e mostra que o Brasil, às vezes, não está tendo a seriedade necessária para realmente se consolidar como o grande e maior produtor de alimentos do mundo.